Iaruí, e agora, vem aí pra cantar pra vocês, para emocionar vocês, Jader. Agora, qual é a música? Qual é a música? Quero ter você perto de mim, uma canção do Nenel, produção do Chico. É uma música que o Roberto Carlos gravou em 1969, que o Chico descobriu lá. É uma música que também tá em todo o Brasil, em todas as rádios, quem quiser. Legal. Tá lá. Dizendo antes, como é bom, como é bom ter vindo ao mundo para servir, e não para ser servido. Fique com Deus, Brasil, fique com Jader, no chão que o Brasil te assiste. Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer. Meu bem, vem depressa, vem me aquecer. Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para nem entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para nem entregar meu coração E, chorando, não entende que você não pode estar aqui Que chorando não entende que você não pode estar aqui Por força da razão Aquece a minha alma como amor sem fim Aquece a minha alma como amor sem fim Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Legenda Adriana Zanotto